e a altura um dois três mais setenta né de altura e agora eu vou eu vou lá para natural galera para mostrar a vocês aqui é natural E aí Para tirar o meu filho natural, para tirar o meu filho natural Para tirar o meu filho natural Boa, boa, boa de verdade E aí E aí E aí E aí E aí E aí . 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 E aí 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 Olha aí, olha. Olha aí, olha aí. Olha aí. Vamos fazer uma anotação aqui, olha Tô fazendo e contando aqui Tô fazendo e contando Olha aí Brincadoria Brincadoria Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau.